Vamos chamar agora sim, né? A Bruna, ela vai falar do quê? Do aumento de preço da gasolina. Aí não dá pra dar risada, né? Aí é o negócio mais complicadinho. Né, minha querida? Boa tarde! Oi, Tony, tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa terça-feira. Exatamente, vem aumento por aí, viu, Tony Lagos? Olha só, a gente tá aqui pra informar então a população, você consumidor, né? Quem tem aí seu veículo, anda pelas ruas da cidade, pega as estradas. Veja só, a partir desta quarta-feira haverá aumento, portanto, nos preços do diesel e também da gasolina nas distribuidoras. O reajuste será de 16,2% para a gasolina e de 25,8% para o diesel. Ou seja, o litro da gasolina, que terá esse reajuste de 16,2%, acarreta em um aumento de 41 centavos, fazendo com que o litro da gasolina atinja os R$ 2,93. Já o diesel, que será reajustado em 25,8%, sofre aí uma alteração de R$ 0,78, atingindo R$ 3,80. Mas, olha, como nós dissemos inicialmente, esses valores chegarão até as distribuidoras, tá? A partir desta quarta-feira. Destacamos aqui que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margem de lucro da distribuição e também da revenda. Nesse mesmo período do ano passado, o preço do combustível para as refinarias era de R$ 3,53 o litro da gasolina e de R$ 5,19 para o litro do diesel. Apesar das altas, a companhia diz que até aqui, em 2023, a variação acumulada nos preços dos combustíveis apresenta uma redução de R$ 0,15 por litro para a gasolina e R$ 0,69 por litro para o diesel. Então, assim, a gente passa aqui para vocês uma média, por exemplo, de valor. A gasolina hoje, por exemplo, os postos de combustíveis cobram em média R$ 5,76 para o litro da gasolina e para o diesel R$ 5,19 esse valor, portanto, que o consumidor paga. Mas, em breve, bem provavelmente, em breve, bem provavelmente, pode ser que esse valor aí, que o consumidor tenha mesmo um impacto no bolso devido ao aumento dos preços da gasolina e do diesel nas distribuidoras, Tony. Tá certo. É inevitável, né? E acaba tendo aquele efeito cascata que a gente sabe. Mas é importante a informação aproveitar aqui para mandar um abraço para toda a equipe aí do posto Transcap. Eu tenho certeza que eles estão assistindo aí. O pessoal que recebeu, inclusive, um investimento muito grande aí, onde a nossa galera também frequenta e é muito bom. Um abraço a todos, muito obrigado. Um abraço, seu Borba, melhor gasolina de Paranaguá, tá aqui. Um abraço, viu, querida? Um abraço para o Emerson aí também. E é isso aí, minha gente. Não adianta fugir. O aumento, ele sempre vem. Acabei de falar agora há pouco ali, daquela reportagem da Gleisi Hoffman, que a questão é segurar os aumentos, a produção, porque não adianta ficar aumentando o salário se tudo aumenta. Quando aumenta a gasolina, ela vai ter o efeito cascata. Você vai sentir no mercado, na farmácia e é complicado. Isso é complicado e a gente tem que aguardar para ver como é que vai ficar. Obrigado. Obrigado.